Gente, vocês não sabem o que vocês vão ver. Encontrei logo ali. Pensa, misericórdia, só vocês vendo, tá creio? Vou até correr um pouquinho. Olha só, gente. Não acredito. Vocês vão encontrar. É muito estranho. Só vocês vendo. Tem que ver com os olhos. Vocês vão ver, gente. Não acredito. Eu achei, encontrei. Encontrei, galera. Tá difícil hoje. Logo ali na frente, vocês vão ver. Fiquem no vídeo pra vocês conferirem. Inacreditável. Olha, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, gente. Gente, que coisa, hein? Bora, bora, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Só mais um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ó, ó. Começou, começou, começou. Olha pra vocês verem, gente. Olha pra vocês verem. Olha, tá chegando, gente. Olha pra vocês verem. Tá chegando, tá, ó. Começou, começou. Olha pra vocês verem. Como o pobre sofre. Como o pobre sofre. Olha o sol. Rachando. Chegaram, gente. Chegou. É isso aí. A roçada. Olha pra vocês verem. Onde é que eu tô roçando no sol de um meio dia. Olha. Tudo isso. Olha pra vocês verem como o mato tá alto. Olha pra vocês verem. O que tem o que passar. Será karma? Karma nada, né? Tem que ser violenta mesmo, mas foi. Hã? Tão vendo? Ó. Pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Os caras de caminhão passando. Um lado e outro. Ó. Uma prancha. Difícil, né?